Música Sente a pegada meus parça, não é brinquedo, os lenço na cara Nem muito menos os armamento nas fotos postada Tamo na estrada pra fazer revolução Com você política, sem mídia, é nóis invadindo as mansão E os barrar! Via onda sonora dos rádios, somos a voz do sistema carcerário E é fácil, multishow, clipe MTV Quem conhece do flow, quem passou por aqui Sabe bem que a ideologia já era, enfim, o rap Que as vozinha ama meme, fica tudo atrás na internet De champanhe nas boate, cordão, ouro e prata CR vem fumando um de pião na quebrada Tá feliz no iPhone, Snoopy, Nova York, Paris, enfim, Facebook Mas depois pede paz, bandeira branca nas praças O tráfico que você financia é o que mata Sem dó E eu já avisava faz tempo Então seu ramelão aqui na rua experimenta o veneno Periférico fabricado por nós Mas nós só uma favela e não tem boi pra playboy Mas só uma favela e não tem boi pra playboy Foi fã da mulher que no sertanejo nem se fala Nós do rap é favelado, tudo pique, calça larga E um trutinha me disse que eu calado, reparo no estilo Fico observando as ideias, postura do bico A cada fala a mão fazia um gesto de arminha Disse que os bons tempos era quando nas rimas continha Xingamento a polícia, mas foi uma fase O que hoje é mil grau Rolei com as mina da faculdade Condomínio alta classe, festinhas de swing Na piscina aquecida, duas pedrinhas no whisky Cês tão de chapéu, nessas de cepar Tentando fazer os moleques se conscientizar Não demorou, entrei de sola no peito de chapéu O que? Vacilão, olha o respeito Somos o gueto querido, vi com orgulho favela Nosso sangue é mistura de Lampião e Mandela Se a rua pros seis é perigo e não presta Pra nós é playground, é nós que domina ela Cuidado onde cê pisa porque o campo tá minado Tem morteiro e traçante a todo instante Assalto, então não chora neném Quando vê na sua frente os moleque de Glock Nada adolescente gritando Pra você perder o puta socialite De nada adianta ou ter facção no seu pendrive Ei boy, hey boy, não tem pai escola em vela Faz só uma favela e não tem pai escola em vela Faz só uma favela e não tem pai escola em vela Obrigado.